Tinta-me que se imprime Minha cabeça está no tribo, aqui não tem mais Seriedade, tribo em outro nível Activa, queda gel Tem gente que não está Saque-me ver o skill Saque-te lógica mágica Dá-lhe pedal, guapa, puxando Pobre gente que não entende Coque-ta outro, me saco tão pouco por dar Coquecita diferente Tiki-po-piki, o que me daria e pediria para o que me tinta Desde esse tempo me inverti Agora tu que ping-em-vime Sei que não é nada, porque da minha escola Mirando como a cabeça chega pra foto Como rap e misterio de outro Codê tipo né, que te jode con E se pode acabar e sentir mamã e não tem meu Pese mais sim e pra ceder me sou Meu pode ajudar, se está sorry na bo Nota que tu co se encudrei e ron de bo Tinta-me que ainda se sente mamã e me tem isso Pobre gente que me dá, nem mesmo da vivo Se tá assim até meu home não é aquele que é da fio Não tem tinta, saque tá destino Pobre gente que ainda se sente mamã e me tem isso Bobo tem vida, pero não quer me botar vivo Se tá assim, tá me honrando, velho que tá fijo Não entendo, sabe que tá destino Sa minha companhia vai, se me saco nem que me queda Má traja bom com o time, tá escrevendo rimes, não tá nem juega Aqui não tem muito tempo, tem coa tinhera Bono pro love, bono pro troço, aí tá é dilema Como este dia justin, ponte vai e me fosin Não tá papo e muito nonsense, loro me rimane ofte Mita blast off, neutron, wanna crumble, vira crew dance Pone coque, news front, stir a bíblos sem yellow tape Cabelega, shoot it off, hit the curry, let it fade away Mita tem processo pra mim vira king, showstopper, wanna freeze Minta força, nada de say, tem rich nos de flag bay Play games in practic, minuto tamo é bom, não compara a mim Aqui não está, siga e cresce, vai, ha, se é trending Bailante morto, gente não foi sonho Mati se visite dojo Lanta ma indata, senti ma nem me danio Bobo timbida, verona que membo da vivo Sitacina tam me honam vel, queda fijo Nano tintino, sacchi da destino Lanta ma indata, senti ma nem me danio Bobo timbida, verona que membo da vivo Sitacina tam me honam vel, queda fijo Nano tintino Lanta ma indata, senti ma nem me danio Bobo timbida, verona que membo da vivo Sitacina tam me honam vel, queda fijo Lanta ma indata, senti ma nem me danio Bobo timbida, verona que membo da vivo Bobo timbida, verona que membo da vivo